... ... ... ... Fernando ajuta! ... ... ... ... ... ... Eu vou te dar uma garota, eu vou te dar uma garota. E aí E aí E aí e o que fica no seu lado O que você está fazendo lá? Eu tenho que ir ao outro lado e eu tenho que ir ao outro lado eu tenho que ir ao outro lado Eu tenho que ir ao outro lado Eu estou com isso Eu tenho que ir ao outro lado Papi, mamãe, eu tô pegando! Tu, cara que já está! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.